Fala galera, beleza? Aqui é o Lumbro Oficial E hoje é um comentando comentário Legal Valeu aí, MC Gamer Nossa, meu comentário é muito louco Valeu aí Posta the bike Desiste, sua hater Música é legal, Miguel Obrigado, gente Por esse comentário muito legal que você me mandou O próximo comentário Você postou agora?